Olá pessoal, infelizmente milhares de animais domésticos e selvagens sofrem anualmente por culpa dos humanos. As razões são variadas e vão desde maus tratos até a caça furtiva e a poluição ambiental. É inútil negar a nossa crueldade com as outras criaturas do planeta, mas é sempre possível encontrar maneiras de aliviar o sofrimento delas, pelo menos parcialmente. Você pode, por exemplo, fazer uma pequena doação para um abrigo local, alimentar gatos de rua ou separar o seu lixo. No entanto, existem pessoas que dedicam suas vidas inteiras a salvar animais, e hoje falaremos justamente delas. Neste vídeo, contaremos as histórias mais incríveis sobre a criação de próteses modernas para animais e provaremos que mesmo nas situações mais desesperadoras, ainda podemos ajudá-los. Vamos lá! Elefanta mocha Para um país asiático como a Tailândia, os elefantes não são meros animais. Desde tempos imemoriais, eles são considerados sagrados. Além disso, na região local acredita-se que os restos mortais de Buda foram levados nas costas desses adoráveis animais com longas trombas. Atualmente, apresentações teatrais com elefantes atraem milhares de turistas até aqui. Em novembro, procissões solenes em homenagem a esses animais acontecem nas ruas de muitas cidades. É neste país onde, se encontra o primeiro hospital do mundo construído especificamente para o tratamento de elefantes. Seu nome é simples, Amigos do Elefante Asiático. Desde a inauguração desse centro veterinário, mais de 4 mil animais já receberam atendimento médico nele. Uma das pacientes regulares do hospital é a mocha. Ela perdeu uma das patas dianteiras quando ainda era bebê, ao pisar acidentalmente em uma mina. Os especialistas do centro criaram especialmente para ela uma enorme prótese para ajudar a elefanta a viver uma vida quase igual à dos outros animais. Com o passar do tempo, quando o mocha cresceu, a prótese foi melhorada e ajustada à sua altura. Obviamente, esse animal nunca poderá viver livre na natureza, pois precisa de supervisão e cuidados 24 horas por dia. Mas, ao ver o amor que ela recebe pelos que a cercam, não há dúvida de que, após o acidente, seu destino acabou sendo o melhor possível. Touro Dudley O pequeno Dudley foi retirado de sua mãe quando ele tinha apenas um mês de idade. Uns agentes pecuários colocaram o animal à venda em um leilão onde ele foi adquirido pelo proprietário de uma fazenda local. Infelizmente, antes de chegar à sua nova casa, se é que um matadouro pode ser chamado de casa, algo terrível aconteceu com ele. Devido ao descuidado da equipe responsável, uma das patas do jovem touro ficou presa em um nó de uma forte corda. Por causa disso, o suprimento de sangue para o membro foi interrompido completamente e a pata começou a morrer. Ao ver o sofrimento de Dudley, o fazendeiro do Tennessee decidiu procurar ajuda de veterinários. Vendo o estado do pobre touro, os veterinários ficaram em alerta. Segundo eles, era uma questão de dias. O pequeno Dudley precisava ser salvo com urgência. Primeiro, o membro afetado foi parcialmente amputado. Afinal, não era mais possível trazê-lo de volta à vida. Os riscos associados à operação eram incrivelmente altos. Afinal, os bovinos geralmente não se dão muito bem com as anestesias devido às suas características biológicas. Enquanto o Dudley passava por um longo período de reabilitação, os veterinários trabalharam em uma prótese individual para o pobre animal. É claro que o animal a achava pesada e tinha dificuldade em usá-la. O Dudley não deixava que colocassem nele a pata removível, jogando-a no chão. Mas com o tempo, o touro acabou se adaptando às mudanças em sua vida e novamente começou a se alegrar com ela. Graças à prótese, ele voltou a poder se divertir e correr, como fazia na infância. Agora, o charmoso Dudley mora em outra fazenda junto com os veterinários que o salvaram da morte e dá um exemplo de resistência, determinação e coragem para os outros animais e também para as pessoas. Cachorro Nakio Graças à medicina moderna, a vida de um animal com uma prótese em vez de uma pata não soa mais como algo inacreditável. No entanto, o que fazer se todos os membros de um animal falharem e ele não puder se mover? Algumas décadas atrás, esse animal estaria fadado à morte, mas a tecnologia dos nossos tempos permite encontrar uma saída mesmo em casos tão difíceis. Essa história incrível aconteceu nos Estados Unidos, no estado de Nebraska. Lá, um cachorro de rua amarelo chamado Nakio se tornou o primeiro cachorro do mundo com quatro próteses biônicas. Nakio, junto com suas irmãs e irmãos, ficou sem uma família humana quando ele ainda era um filhote. Em algum momento, seus ex-donos ficaram em uma situação financeira difícil. Juntamente com a casa, eles abandonaram seus animais de atimação à própria sorte. Por algum milagre, os irmãos e irmãs do Nakio conseguiram sobreviver ao inverno rigoroso, mas ele foi o que mais sofreu. Um dia, o filhote foi parar em uma poça congelada no porão da casa, onde ficou deitado por tanto tempo que suas quatro patas congelaram. Por um simples acaso, ele foi encontrado pelo funcionário de um abrigo local, que imediatamente levou o pobre cachorro para o hospital veterinário. A opinião dos médicos foi desanimadora e a estimativa das despesas futuras era simplesmente enorme. Por isso, começaram a arrecadação de fundos para a implantação de próteses biônicas no animal. Felizmente, entre os habitantes locais, havia muitas pessoas boas e dispostas a ajudar. No total, conseguiram arrecadar dinheiro para as duas patas traseiras. As duas próteses dianteiras foram fornecidas gratuitamente pelo fabricante, a companhia Ortopets, que fica no Colorado, no estado vizinho. Foi lá também onde foi encontrada a sua futura dona, a veterinária Christy, que assumiu toda a responsabilidade do tratamento do cão. Os veterinários estavam preocupados que o animal talvez não conseguisse se adaptar aos seus novos membros, afinal, se acostumar a uma única prótese geralmente leva muito tempo. Por essa razão, inicialmente apenas as próteses traseiras foram colocadas. Imagine a surpresa deles quando viram que o Nakyo começou a tentar andar com elas como se fossem suas próprias patas. Posteriormente, os médicos realizaram a segunda operação e agora Nakyo pode correr e brincar usando suas próteses, como qualquer cão saudável de sua idade. Cavalo Bat Em 2017, o destrutivo furacão Irma atingiu vários países do Caribe e também a costa do estado da Flórida, nos Estados Unidos. As fortes tempestades e rajadas de vento com velocidades de até 360 km por hora causaram danos inacreditáveis ao litoral. Os danos materiais atingiram quase 80 bilhões de dólares. O destino de milhares de pessoas foi destruído e suas vidas foram divididas em um antes e um depois. Mas, obviamente, não são só as pessoas que sofrem com essas catástrofes. Os furacões afetam em uma extensão ainda maior o ecossistema e os animais, já que eles não têm a possibilidade de se esconderem do perigo a tempo, como nós. Uma das vítimas do terrível furacão de 2017 foi um cavalo chamado Bat. Durante o furacão, ele ficou completamente sozinho em uma fazenda inundada, no meio das correntes de água e sujeira. Por uma triste coincidência, ele tinha uma ferida aberta em uma das suas patas e ela logo ficou seriamente inflamada devido ao contato prolongado com a água suja. Os veterinários de uma instituição de caridade local fizeram todo o possível para salvar a pata do cavalo, mas ela acabou tendo que ser amputada logo acima do casco. Os especialistas então enfrentaram um dilema difícil, sacrificar o pobre animal ou criar uma prótese para ele. Afinal, para qualquer cavalo, a vida sem movimento é equivalente à morte. O Bat era tão apegado às pessoas que a equipe do abrigo e sua nova dona, Brittany Brett, simplesmente não podiam deixá-lo ir. Eles decidiram lutar pela vida do cavalo com todas as forças. A equipe contatou os melhores veterinários do setor e conseguiu fazer uma prótese moderna para o Bat. Vale lembrar que em todo o mundo existem apenas 70 casos bem-sucedidos de cicatrização desses dispositivos. Agora, o Bat corre como qualquer outro cavalo e trabalha na instituição de caridade que o salvou como animal terapêutico. Pessoas de todas as idades que, por várias razões, precisaram passar por amputações, vêm visitar o cavalo. Golfinho Winter Há pouco mais de 10 anos, uma golfinho fêmea quase sem vida foi encontrada perto da costa do Cabo Canaveral, na Flórida. Naquela época, ela tinha apenas dois meses e sua vida estava por um fio. O animal marinho tinha ficado preso em uma rede de pesca de caranguejos, a qual a deixou para sempre sem sua barbatana traseira. Normalmente, os golfinhos simplesmente não sobrevivem após uma lesão tão grave, especialmente com tão pouca idade. Mas a Winter teve sorte. Ela não só foi capaz de sobreviver a uma complicada operação, como também se transformou na primeira criatura marinha com uma prótese biônica. Uns cientistas americanos desenvolveram especialmente para ela um modelo especial de cauda artificial para substituir a de verdade. E parece difícil acreditar, mas se você não soubesse da sua existência, nem perceberia a diferença. Pelo menos, não debaixo d'água. No entanto, na fase de desenvolvimento da prótese, ninguém tinha certeza de que tudo daria certo. Afinal, nada daquilo havia sido feito antes na história da medicina veterinária. Demorou quase um ano e meio para desenvolver a cauda. Ela precisava se dobrar com facilidade em todas as direções e ser como uma verdadeira extensão da coluna vertebral de Winter. A complexidade número um foi escolher um material. Os especialistas precisavam de algo flexível e ao mesmo tempo denso. Dificuldade número dois, ele precisava suportar o contato constante com a água salgada. Obviamente, o plástico, do qual a maioria das próteses é feita, não serve nesse caso. Então, os engenheiros criaram um material especial, que era um gel macio, porém resistente, que não machucava a parte amputada do corpo de Winter. Obviamente, a reabilitação não foi fácil para o animal. Mas a cada dia que passava, ela podia mover melhor aquela nova parte do seu corpo e, eventualmente, ela se adaptou completamente a ela. Hoje em dia, a golfinho-fêmea até se apresenta em shows aquáticos com ingressos esgotados. Peru-Biu Uma ave em uma cadeira de rodas é provavelmente a última coisa que você espera ver em uma fazenda comum. No entanto, o lugar sobre o qual falaremos agora é bastante diferente. Esta fazenda em Washougal, no estado de Washington, ajuda animais doentes e feridos a começarem uma nova vida. Os veterinários daqui lutam por todos os animais, mesmo que seja uma simples galinha ou uma ave qualquer. O Peru-Biu sofreu com uma lesão na pata durante um longo tempo. Ela lhe causava grande desconforto e sensações muito dolorosas. A fim de evitar seu sofrimento, os veterinários aconselharam aos seus cuidadores a colocá-lo em uma dieta especial. Mas os donos da fazenda decidiram não se limitar à dieta. Eles tiveram a brilhante ideia de encontrar uma cadeira de rodas especial para cães, sim, isso existe, e adaptá-la para o Bill. Embora a ideia pareça completamente louca, deu tudo certo. E o Peru aceitou a novidade com um inesperado entusiasmo. Cadela Romina Você provavelmente já ouviu falar que hoje em dia as tecnologias de impressão 3D dão possibilidades totalmente novas para a transplantologia e as cirurgias. Felizmente, essas descobertas podem facilitar a vida não só das pessoas, mas também dos animais. Existem até casos bem-sucedidos de criação de próteses com a ajuda dessas incríveis inovações. Em 2013, uma cadela da raça Whippet, chamada Romina, se envolveu em um terrível acidente com um cortador de grama. Os veterinários tentaram reconstruir a pata dianteira esquerda com a ajuda de placas de titânio, mas a operação fracassou. A pata dianteira teve que ser imediatamente amputada. Os donos de Romina estavam desesperados e sonhavam com apenas uma coisa, prolongar a vida do animal e dar-lhe novas patas. Felizmente, eles encontraram um veterinário no México disposto a ajudá-los. Durante seis meses, o Dr. Sanchez e sua equipe trabalharam em um protótipo das próteses especiais, usando as tecnologias de impressão 3D. Depois de muitas noites sem dormir e de muito esforço, o animal finalmente ganhou novas patas e com elas a chance de uma vida plena e feliz. Peixe Einstein Um dia, o inglês Leighton Naylor, dono de um peixinho dourado chamado Einstein, notou que um de seus animais caía de lado e quase não nadava. Descobriu-se que o problema estava na barbatana dorsal do pobre peixe. Ao ver o quão triste seu amiguinho parecia, Leighton decidiu tomar uma iniciativa. Não, ele não o levou ao veterinário. O cara inteligente fez com as próprias mãos uma espécie de colete de natação para Einstein, que pôde novamente recuperar sua capacidade de se mover. Parece que nessa família, quem deveria se chamar Einstein é o dono. Esquilo Caramel Este esquilo encantador que acabou caindo acidentalmente em uma armadilha de caça foi encontrado na cidade turca de Batman. Não dá pra negar que muitos de nós, em tal situação, simplesmente teríamos ignorado o animal, mas, felizmente, esse caso foi uma exceção. O animal minúsculo, carinhosamente apelidados de Caramel, foi levado para a Universidade Aydin de Istambul, onde os veterinários começaram a trabalhar para salvá-lo. É difícil de acreditar, mas os ortopedistas conseguiram construir duas rodas protéticas que funcionam como uma mini cadeira de rodas para substituir as patas dianteiras do esquilo. É claro que com elas, o Caramel não consegue fazer tudo que um esquilo faz, como procurar nozes, mas ele pode pelo menos correr como os outros animais de sua espécie. Gato de rodas Prepare uns lencinhos. Esta provavelmente será a coisa mais emocionante que você verá hoje. Um dia, um garoto brasileiro chamado João foi visitar seu vizinho. Lá, ele se deparou com uma cena trágica. Um pequeno gatinho que perdeu as patas traseiras e não conseguia brincar com seus amiguinhos. Entristecido, o garoto voltou para casa e se trancou no seu quarto. Durante muitas horas, João ficou imaginando como poderia ajudar o pobre gato. Ele teve a ideia de usar as rodas de um dos seus carrinhos como se fosse uma prótese, mas todas elas eram grandes demais. Então a criança pediu a ajuda de um amigo e projetou um verdadeiro dispositivo para salvar o animal do vizinho. O resultado você pode ver com seus próprios olhos. Infelizmente, um pouco depois, a mãe de João relatou no Facebook que o intestino do gato havia parado de funcionar e que ele não sobreviveu. Mas uma coisa é certa, ele passou os seus últimos dias cercados de amor e carinho. RINOCERONTE AQUILES Esse filhote de rinoceronte chamado AQUILES foi parar em um abrigo de animais na África do Sul quatro dias após seu nascimento. O bebê nasceu com uma lesão na pata traseira. Devido à gravidade da situação, os veterinários tiveram que pensar na sobrevivência do animal, por isso decidiram agir sem demora. Nos primeiros meses, eles fizeram curativos e aplicaram medicamentos na pata machucada todos os dias, observando AQUILES praticamente o tempo todo. Felizmente, após algum tempo, tecidos e peles saudáveis começaram a crescer lentamente ao redor dos ossos expostos. Os veterinários decidiram que era hora de começar a desenvolver uma prótese especial. Para a surpresa de todos, o rinoceronte se acostumou rapidamente com ela, mas o ritmo de crescimento do animal foi tão rápido que rapidamente os veterinários tiveram que construir uma nova pata de tamanho maior. É ela que o AQUILES usa atualmente e, de acordo com seus cuidadores, brinca e percorre o território tão rapidamente quanto seus amigos. Pato PEG Quando o Pate Smith, do estado do Arkansas, encontrou um pato da raça pato corredor indiano perdido na rua, ela simplesmente não podia deixar o pobre animal à própria sorte. Ela logo percebeu que uma das patas da ave estava gravemente ferida. Posteriormente, concluíram que uma grande tartaruga deve tê-la mordido. Infelizmente, a ferida era tão profunda que deu início a uma infecção no organismo do patinho. Então, Patsy decidiu ir a um centro veterinário localizado no Canadá, mas a ajuda que esta precisava estava bem mais perto dela. Um grupo de estudantes do ensino médio da região ofereceu ajuda ao patinho doente. Na escola deles, havia um laboratório especial onde as crianças realizavam diferentes experimentos com impressão 3D. Naquele momento, eles estavam justamente procurando projetos interessantes para a criação de novos protótipos e a história do patinho PEG era justamente o que buscavam. Durante três meses, três alunos desenvolveram um modelo de prótese para a ave. Antes de encontrar a forma adequada, eles tiveram que provar três dezenas de opções diferentes. Mas, no final, um milagre aconteceu. A nova pata serviu como uma luva. Agora, PEG pode aproveitar a vida mais do que nunca. Tucano Grécia Em 2015, na Costa Rica, uma encantadora fêmea de Tucano chamada Grécia foi maltratada por humanos. Como resultado disso, ela perdeu uma parte significativa do seu bico, parou de comer, beber e emitir sons. Os especialistas de uma reserva local chamada Zuave, onde vive a maior coleção de aves diferentes da América Latina, se encarregaram de resgatá-la. Para criar um novo bico, os especialistas usaram plástico especial, que recebeu o formato desejado com impressora 3D. A propósito, esse é o mesmo material usado há muitos anos na construção de carros de corrida leves para a Fórmula 1. O dinheiro para a criação do bico foi arrecadado em todo o mundo e, após vários meses de reabilitação, Grécia novamente conseguiu piar alegremente e comer sem ajuda. Tartarugas sobre rodas Alguns anos atrás, pessoas de todo o mundo ficaram sabendo que muitas tartarugas marinhas morreram por causa dos canudos de plástico. Infelizmente, porém, esse não é o único perigo que aguarda essas criaturas nos vastos mares e oceanos. Esta tartaruga, chamada Akut-3, perdeu parte de sua mandíbula devido a uma colisão com a hélice de um barco. Especialistas da Universidade de Pamukkali, na Turquia, ajudaram o animal. Em colaboração com a empresa local de produção de próteses humanas, os cientistas conseguiram construir uma nova mandíbula para a tartaruga, muito parecida com a verdadeira. Graças a ela, o animal voltou a comer de forma independente e a levar uma vida submarina plena. Você acha que os Legos só servem para a construção de casas de brinquedos? Claro que não. No nosso planeta já existem histórias de próteses para mãos humanas que foram construídas com essas pecinhas. E no caso dessa tartaruga do zoológico de Maryland, em Baltimore, o Lego salvou sua vida. O animal foi encontrado em um estado deplorável. Toda a parte inferior de seu casco estava coberta de rachaduras profundas. Essa lesão por si só não é fatal, mas há um porém. Para que a armadura resistisse com sucesso, ela deveria ser mantida longe do chão. Caso contrário, uma infecção grave poderia entrar no organismo da tartaruga. Os veterinários não conseguiram encontrar uma cadeira de rodas do tamanho adequado. No entanto, eles criaram uma saída mais engenhosa para a situação, um dispositivo especial sobre rodas construído com peças comuns de Lego. Outra história parecida aconteceu com uma grande tartaruga terrestre chamada Gamera, do estado de Washington. Uma das patas deste animal foi amputada devido a uma grave lesão, de modo que os veterinários tiveram que procurar maneiras para que o animal continuasse com sua vida. No final, uma bola de metal móvel foi instalada na parte inferior da carapaça da Gamera, o que lhe permite mover calmamente seu corpo de 10 quilos sem dificuldades. E, por último, talvez a coisa mais tocante que você verá hoje. Esta jovem tartaruga egípcia chamada Alex nasceu com um grave defeito. As suas patas traseiras são viradas para cima de maneira que ela não pode andar por conta própria. O animal estava prestes a ser sacrificado, mas um cuidador de tartarugas chamado Randy Bat salvou a vida do bebê. Ele criou umas pequenas rodas graças às quais Alex descobriu, pela primeira vez em sua vida, como era andar no chão, como todas as outras tartarugas. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo, o link está na descrição. .